Música Pelo terceiro ano consecutivo, o Botafogo está classificado para disputar as quartas de final do Paulistão e desta vez o adversário será o Palmeiras em São Paulo. A vaga foi garantida matematicamente neste domingo, após a vitória sobre o São Paulo por 2 a 0 e a derrota do Linense para o São Bernardo por 4 a 1. Música Faltando apenas uma rodada para o final da primeira fase, o Pantera chegou a 19 pontos na segunda colocação do Grupo C, enquanto que o time de Lins ficou estacionado nos 13 pontos. Com isso, foi confirmado o duelo único contra o Palmeiras, líder da chave com 13 pontos. A partida será realizada na Arena Allianz Parque e terá a tabela oficial divulgada pela Federação Paulista na próxima quinta-feira. Música Além da classificação assegurada, o Botafogo também deu um passo importante na luta por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. As duas vagas paulistas para o torneio serão definidas entre os times sem calendário que saírem melhor na fase de quartas de final do estadual. Red Bull e Botafogo, já classificados, estão no páreo pela Série D, enquanto que o 15 de Piracicaba com 17 pontos e Penapolense com 15, brigam pela classificação no Grupo D e também por uma vaga no Torneio Nacional. Música Música